Puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas um gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Silvia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele era negro e negro, negro, negro e negro, negro, muito negro mesmo e usava negro e mancava muito negro e aqui também negro e andava negro. Meu Deus cara! Meu Deus cara! Never gonna get you up, never gonna let you go, never gonna run around and please let you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell you why, and let you. Dark Maury Oh 向かってくるのか 逃げずにこのDio 近づいて来るのか Moldo Bom, tô muito escroto, Brado Você e o Carlinhos, olha Só não, uma vez eu fui comer o cu de um cara Bom, tô muito escroto, Brado Diego, El Matador Eu sei o quanto é difícil perder o marido Mas lembre-se, ele está no lugar melhor agora Drew? Cadê o meu dinheiro? Cara, a gente tá a caminho de um funeral Você quer que sejam dois? Esse é o Rock O Camengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time A neta é ser campeão E trazer muita alegria Pra nossa grande nação Tá difícil de parar Os Coringa do Flamengo Pro Lerick Arrascaído E nosso menino Subi no pé de pera Pra arrancar uma pera A pera tava pude Eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A vaca bota ovo E tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de pera Pra arrancar uma pera A pera tava pude E eu desci com a goiaba O que você tem mais de planta legal aí Boa noite grupo Queria Mandar todo mundo tomar um pôr aí Valeu Tchau